Oi, doutora Letícia. Oi, Mila Baldini. Oi, Niki. Oi, manda oi. Já começaram a dar ordem. Oi, Gabi Proença. Oi, oi, oi. Adalus, Angel. Adalus, Angel. Adalus. A ver, a ver que me voy a conectar com, invitar, pesquisar, Adalus. Oi, Edson Lopes. Oi, princesinha. Oi, Adalus. Olá. Tudo bom? Olá. Pessoal, uhul. Essa é minha amiga Adalus. Ela é a atriz. Ela vive em Colômbia. Olá, tudo bom? Que delícia te ver. Que fundo lindo, cheio de flores como você. Adorei. Obrigada. Olha só, o YouTube tá dando mancada aqui, tá? Tudo bem. Vamos tentar o nosso papo direto? Vou tentar entrar aqui, mas ou eu fico no YouTube ou eu fico aqui entre a gente. O que vocês preferem? Votação. Aqui, por enquanto, e eu voto. Vamos ver que outras pessoas votam. Concordo. Fechei o celular. Boa. E a ideia, né, desse encontro, pra quem tá chegando aí, é falar sobre atrizes, né, sobre como é ser atriz. Vamos dar umas dicas também pra decorar texto. Vamos dar, cada vez que fizer uma live, algumas dicas, né, que vocês tiverem. Dica de luz. Dica de luz. Por exemplo, com todo amor e carinho, posso te corrigir? Pode. Eu gostaria que você mudasse o seu celular pro teu eixo, à direita, ó, aqui embaixo da minha mão. Pra cá? É, porque aqui aparecem nos comentários. Então, se o teu eixo estiver aqui, como convidada, isso. E aí, mais rosto. Thank you very much. Thank you very much. E mais, centraliza mais agora. Chega mais pra perto. Mais pra perto é difícil. Lindíssima. Me gusta. Aí. Isso. Ah, que beleza. Olha que equilíbrio. Ó, aqui. E aí, você viu um comentário sobre a mudança de luz no rosto. Você viu um comentário sobre isso. Me conta. Então, vamos dar, né, obviamente, tips de como poder melhorar a luz, melhorar a fotografia, saber teus ângulos, saber memorizar, né, que é uma técnica. São várias técnicas que existem. Como você memoriza? Bom, eu tenho algumas técnicas, mas a que eu mais gosto é gravar o áudio de uma personagem, silêncio, e a minha. E ao contrário, depois. A minha, silêncio, a outra. Aí, assim, eu vou escutando só a minha, só a minha, e sei onde tem silêncio da outra. E ao contrário, termino decorando os dois. A minha fala, a minha fala, a minha, como se diz em castelhano? A minha fala? Min texto, meu parlamento. Min texto, meu parlamento. E a deixa, a replica. É, mi, mi, mi pie, como, dá-me el pie, dá-me, sim. Dá-me el pie? É. É tipo, o que segue, né, o pé. A continuação, me dá o teu pé, tipo. Decoraram isso? Todo mundo decora isso? Todo mundo estuda como é em castelhano? Bom, também vamos falar sobre assentos, né? Em outras lives, vamos falar sobre assentos e trabalhar em inglês, em espanhol, que você é muito boa também nisso, né, Dio? E eu também que falo espanhol e inglês. Então, os atores precisam saber trabalhar em outros assentos. Como você trabalha o teu assento, Dio? Eu observo, principalmente, o S e o R. É o que me faz mais perceber uma maneira curiosa. O S da Fernanda Contenegro. Claro. As casas. Muito bom. E como você faz para memorizar, que é o tema de hoje? Primeiro, eu leio o texto em branco, sem emoção. Já pego o meu aplicativo Gold e já vou direto para, em vez de copiar, colar, texto, marcar, marco as minhas falas e já gravo direto. Já gravo direto a cena toda, com todas as rúbricas. Depois eu salvo. Depois eu gravo todas as minhas falas. Pá, pá, pá. Muito menos, né? Do que a cena toda. A cena toda, muitos caracteres. As minhas falas, poucos caracteres. Depois, só as minhas deixas. Dá-me o pé, a réplica e o meu parlamento. Não, o meu parlamento. O meu parlamento. E aí depois escuta, 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 lavando roupa, lavando louça, no metrô, de bicicleta, passando aspirador, cantando, dormindo, no chuveiro. É, o tempo inteiro. E como você faz, por exemplo, quando é tanto texto, né? Porque, assim, esse pouquinho, assim, é tudo bem. Mas quando é parlamento e parlamento, uma novela, né? Assim, como você teve muitos parlamentos. Qual sessão do dia você decide decorar qual? Qual é a prioridade? A prioridade é do dia. E quando se faz uma novela, o que determina é o cenário. Então, eu poderia ficar semanas sem gravar, porque só estava gravando orfanato. Depois eu chegava no cenário da Casa de Carmen. Aí eu gravava 15 por dia, durante uma semana. Então, nesse tempo que eu não... Eu já estava estudando. Claro. E aí a prioridade é do dia. Quando chega no dia, é aquela coisa. Você já fez o pão, já fermentou. Ou seja, quando você bota pra assar, é pra sair na hora fresquinho, né? Sim, mas qual a ordem de ensaiar, por exemplo? De estudar essas 15 por dia? 15! Você vai pela ordem do dia mesmo? Essa vai ser a primeira que eu vou gravar? Essa segunda ou terceira? Eles não mudam. Eles sempre... Assim, como você faz? É o roteiro. Sim. O roteiro é de gravação. O roteiro de gravação vai ser capítulo 115, cena 9, cena 11, cena 22, cena 34, capítulo 116, cena 4. E aí como você decide qual decorar ou você decora em blocos? Como eu estudei a cena toda, eu tenho tudo, eu vou chegar, vou pegar o prato de comida, me levanto, dou um soco na mesa e jogo pra fora. Isso tudo eu decoro na cena toda, eu estudo a cena toda. As rúbricas, as observações, o que o outro personagem tá fazendo, não decoro só as minhas falas, eu dou uma lida na cena. Eu estudo a cena, eu respeito o que o autor escreveu. Se o autor escreveu bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, sem pontuação. Se ele escreveu bom dia, boa tarde, faço de acordo com a pontuação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se não é isso, sem pontuação. Claro, temos muito pra falar, né, sobre tips de memorização, de tips de atuação, enfim. Se alguém tiver alguma pergunta sobre vida de atrizes, né, como é a rotina, por exemplo, aí a Giovana falou coisas que pra mim é muito normal, né, mas pra quem tá escutando por primeira vez. Como assim, que cena 5, take 4, né, externa, interna, roteiro. Então, podem tá perguntando. Via Negromonte entrou. Via Negromonte era colega da época da Manchete. Oi! E aí, a primeira vez que eu fui gravar Pantanal, eu não sabia como eram os capítulos. Então, assim, um capítulo é um talagão de papel, um outro capítulo, outro talagão de papel, outro capítulo, outro... Aí eu andava com todos, sabe? Por quê? O que que a gente, quando pega a manha? Tira as cenas, separa a cena. Então, capítulo 115, cena 1, capítulo 116, e depois eu separo pela ordem que eu vou gravar. A sequência... Isso eu acho que é pra qualquer ator, né? Primeira coisa que se pensa quando você vai entrar naquela cena é de onde eu venho, para onde eu vou. O que eu quero com isso? O que eu estou fazendo aqui? Não quer dizer que você tá dando uma flor pra uma princesa que você não é um vilão. Claro, e aí o que você tá falando é muito interessante, né? Para as pessoas que perguntam, assim, como é o trás de cena, que grava-se por localização... É casa, né? Por cenário. Por cenário. Então, assim, a gente vê a novela, né? Quem vê a novela de fora, vê a sequência emocional, né? Já aconteceu isso, aí depois ficou triste, depois ficou feliz, aí aconteceu a tragédia e tal. Você tem que fazer todas, né? Agora é na casa, só que feliz porque você recebeu a vitória. Agora é na casa, triste porque você ainda tá mal. E assim, na casa, várias cenas desconexas, né? Não é na ordem. Até porque não é na casa. É comedor da casa, grava todas as cenas. Banheiro, grava todas as cenas. Quarto, grava todas as cenas. Então, assim, é um quebra-cabeça e por isso eu te perguntava, né? Como você faz para decorar e é assim, é pelo chamado do dia, é pelo que eles te falam. Quinta-feira você vai gravar essas cenas, né? Vamos ter casa, interna, sala e pátio, sei lá. É, isso é quando eu vou botar o pão no fogo. Eu decoro com a massa, com a cena toda, lendo a sequência das cenas, de onde eu venho para onde eu vou, que eu tô sentindo, qual é o meu objetivo nessa cena, qual é o meu subjetivo, o que eu acho interessante, qual é a articulação que eu posso fazer para trazer um toque um pouco mais saboroso, qual é a minha opinião sobre isso, o que eu estou catalisando, o que eu estou transmutando da minha experiência. Se, por exemplo, eu passei um perrengue numa polícia federal dos Estados Unidos porque confundiram meu passaporte com... Só eu sei aquela emoção e aquilo dali está marcado em mim. Como é que eu vou usar aquilo dali para a vida... Como que eu dou o alé nessa situação? Como eu transformo aquilo em arte? Quando eu estava no aeroporto de Londres e foi esvaziando, 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 ficou só eu naquele corredor cheio de catraca. E a mulher assim... So, you like art? E eu chorando já... Yes, I like art! So, you come to see the museum? Yes, I come to see the museum! De repente eu fui tratada como uma estrangeira com um turma de vista... Nossa! E aí, como vira isso... E agora, como vira isso as expressões de arte, né? Como você bota isso na tua personagem, nos teus estudos, no susto, na felicidade, na agonia, tudo isso. E como eu transformo isso na jornada da minha vida, sabe? Como eu acho... A princesinha da Giovana falou... Gabi Proença, eu lembro que ela falou em uma live que a casa na frente era de verdade, mas a casa em si é cenário. É, enfim... Então, papinho de... De cenário. Isso daí também a gente pode falar outro dia, né? É o que a gente tá falando hoje, mais ou menos, né? Porque são cenários, assim, também que parecem na casa, super linda e nada. É uma coisa super fria, né? Fazer, por exemplo, dar beijo técnico. A gente também pode falar nas nossas lives, né? Tipo... Nossa, você pegou esse gatinho? Vocês fizeram cena de sexo? Cara, é a coisa mais chata do mundo. Não tem pra ver nenhum. É fria, tem todo mundo te olhando. Fica todo mundo num clima sublime, assim. Ninguém fala nada. Fica todo mundo numa... Né? Introspectiva, assim. Aí eu, gente, por favor, relaxa. Se vocês relaxarem... Vamos normalizar. E você lá pela dona... Vamos entrar numa normal aí, porque senão... E aí... Equipe mínima. É. E aí você tem que pensar, né? Em tudo isso, né? Que você tá falando, mas em o texto, a interpretação, o sentimento do personagem. Entrar em... O combinado. O combinado com o ator. Como é que a gente vai... O combinado com o ator. Que crie também uma... Que pareça uma super química, né? Tem que parecer super química. Como você não vai tampar o ator, nem ele vai te tampar, né? Porque muita mão, e isso tem que respeitar isso também. Exatamente. Qual a plasticidade que você quer pro beijo? Se é... Exato. Tem uma história que eu acho maravilhosa, do Saturday Night Live. Que tem um personagem que ela é assexuada, híbrida. Ela é... Não se sabe o que que ela é. Sei lá. Muffy. Alguma coisa assim, né? E ela é gordinha. Parece um homem. Só que é uma mulher. Então, você não sabe quem ela é. E aí, um dia, botaram essa brincadeira. Se era... Qual o sexo da Muffy? Ai... Alguém respondeu e matou a charada. Porque, na hora de beijar, ela foi como mulher. Ela não foi como homem. Não é demais? Muito bom. Então, qual é o combinado? Eu lembro uma cena que eu gravei com o Tarcizinho, Floradas na Serra. E ele falava... Você é uma bela garota. Era uma frase, assim, completamente... Super kit, assim. E ele... Não dá. Não tem embocadura pra falar isso. É, mas é tão positinho. Tão de época, né? Fala assim. Aí, a gente deu aquele beijinho suave, né? De que... Quem namora no portão. É. Descondidinho. Com ombreiro, né? É muito lindo isso também, né? De encontrar o corpo da personagem, né? Encontrar... A gente também pode falar sobre isso, né? Encontrar o corpo. Como que vai ser... Se você vai ser um corpo rígido, ou vai ser um corpo leve, ou vai ser um corpo... É que não sabe andar, né? Um corpo que sabe suas proporções. Um corpo maior do que a alma, ou menor do que a alma, né? Tipo... É muito interessante isso, né? Se vai ser duro, né? O rosto vai ser mais maleável, né? Mais feliz, enfim. É muito legal. Isso, o cabelo muda muito. É muito bom quando deixa a gente explorar, né? Isso. Também quando o diretor vê na gente algo totalmente diferente. Por exemplo, eu cheguei... Cabelo preto. Olhos pretos. Tudo assim. E... Ah, você pode fazer personagem de russa? Ah, eu... Ué, posso. Comecei a falar acento russa, né? Também. É mais gutural. E eles não sabem falar como... A R tem que ralar muito. E fiz a esvetlana, sabe? Na gitana, amazonas. O acento de rosto é em cartelhano. Em espanhol. Exato. Sim, sim. Como é? Por favor. Era... Era... Te gustam los melones de mim? Me gustaría que tu vinieras a mi casa, por favor, para poder comer juntos e tomar um... 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 Como é que se chama? La bebida russa. Um absinto. Um absinto. Quieres tomar um absinto comigo? E aí eu falei, pode. Me botaram lentes de contato azul, me pintaram cabelo de loiro, me botaram mais peito, a bunda foi a minha mesma e, claro, tá na Amazon. Então, vocês podem ver lá, infieles, e o meu é em que te puedo servir. Tá em espanhol, né? Amazon México, acho que é, ou Amazon Colômbia. Enfim, tá em toda a Amazon espanhol. É um filme. É uma série. É uma série. Como se chama? Bem caliente, a série. Bem caliente. Não. Se chama... Se chama Infieles. 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 E o meu capítulo se chama En que te puedo ajudar. En que te puedo ajudar. E diz, como foi o processo de conquistar este personagem, este trabalho, e como foi o casting? Então, esse casting, maravilhoso o teu espanhol, parabéns. Esse casting, então, como eu falo, como eu tô na Colômbia, né? Eu sou brasileira, tô na Colômbia. Meu espanhol é acento neutro. As pessoas aqui acham que eu sou colombiana. Eu aprendi a falar acento, assim, no táxi, na rua. Ninguém, sabe? Tipo, ai, a brasileira. É muito ruim ser a brasileira na rua, sabe? É bom ser a brasileira top, sabe? Tipo, com certas pessoas. Mas ser brasileira na rua dá medo. Na rua do mundo, sabe? As pessoas já te olham assim, tipo, sexo, 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 sei lá. É meio chato. É, não é legal. Aí, eu falo com espanhol neutro. E, como eles sabem que eu sou brasileira e falo espanhol neutro, e eu me ofereço também pra falar em inglês, sabe? Em qualquer idioma. Aqui, eu já fiz vários acentos diferentes. Aí, me chamaram pro casting e falaram, você poderia fazer de russa? Falei, posso. Aí, eu aprendi o texto. O que que eu fiz? Eu pedi pra uma amiga russa que mora na Colômbia. Pedi pra três. Botei no Facebook. Algum russo que mora na Colômbia. Quando o russo me falou, eu falei, você pode gravar um áudio falando em espanhol pra mim, por favor? Eu pedi pra uma amiga gravar o áudio que eu queria. O áudio meu, sabe? O texto mesmo da série. E, pros outras pessoas, alguns pedaços. E fui escutando e fazendo igualzinho. Tipo, igualzinho. E pronto. Tipo, peguei também o que você fala, né? gutural. É a língua. Eu observo muito a língua. Tem, aí, sabe? A S tem S, 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 sabe? S de madrilenho como S. Como S? Eu nunca fiz. Não sei. Não sei. Eu nunca fiz de madrilenho. Mas é como assim, não? Assim. Ou de tia, tia. Não sei. É estranho. Olha só. Estão perguntando muito aqui como foi a cena de quando você caiu de cima da cabeça da Carmen e da Cíntia. Você caiu? Foi dublê? Foi dublagem? Ou você que caiu mesmo? Não. O teto caiu em cima da gente. Mas é o cenário. É espuma. É o quê? Isopor. Isopor. E aí caiu o pedaço e você tem que fingir que é duro. Ah! É? Não é brincadeira. Não, pra você é brincadeira. E pra mim também. Mas pra quem tá perguntando, não entende como é um traje de cena, sabe, Gil? Então, assim, cai uma coisa leve, né? Porque o isopor é super leve. Mas você tem que fingir que, ai, né? Que caiu, assim, tipo, ai, me quebrou a cabeça, sei lá, tipo. É. Mas uma coisa leve, ou seja, não é fácil, sabe, Gil? Tipo, assim, eu sei que você brinca e pra você é fácil, mas, assim, faz, sabe? Tipo, finge que é duro, né? Uma coisa que é leve. É brincar com espacios, né? Com, tipo, como é que uma coisa invisível, né? Como uma pantomima, tipo... Me empurrando. Ah, e teto, teto. Todo mundo já riu isso em desenho animado. É. A diferença é que estão te pagando pra fazer isso. Claro! Estão te pagando. E a gente pode treinar, né? Agora que eu acabei de fazer, eu me lembrei das minhas aulas de pantomima, né? Você teve aula de pantomima na faculdade? Ah, eu detestei a faculdade. Não. Eu dou logo uma lambida no ouvido. Ai, que maravilha! Sabe que outra forma que é bom também memorizar? Já que é a live aqui pra gente ajudar as pessoas a memorizarem? Bom, tem tudo na tua app, né? Na tua app, pra as pessoas baixarem no Android e no IELTS, que é a Gold, podem baixar lá. E é isso, né? De pintar, de escrever no texto, né? De subradiar, de escrever de novo. O que eu faço é decorar, é fazer outras cenas, né? Tipo, tentar usar o texto com outras pessoas, sabe? Tipo, fingindo que eu tô com outra pessoa. Por exemplo, como os duos, né? Agora que tem no TikTok e no Rio, né? Que você faz com outra pessoa. Eu adoro a companhia, sabe? Eu não sei se você gosta de treinar com outras pessoas, mas eu começo a fazer o texto pra outra pessoa. Mas tem que ser ator. Quando é... Eu não gosto de pedir pra amigo. Amigo, você não é ator. Não. Não faz bem. Porque eles interpretam. Aí eles se empolgam. E eles esquecem que eles estão ali te ajudando. É isso. Eles querem brilhar, né? Querem fazer a cena. Aí você vira diretor, professor. Dá bronca. Você não fez direito. Você não fez direito. Mas tá escrito. E aí eu fico assim. Aham. É. Não, não dá. Tem que ser com atores. Mas, assim, tem que ser com atores. E por isso que é legal, quando a tua app, né? Que eu tava falando. Porque você grava o tom que você quer do outro personagem, sabe? Então, assim, o tom que você precisa. Que você acha que ele vai te dar. A emoção que a outra pessoa vai te dar. Porque não é tão fácil isso que você falou, né? Um amigo, uma mãe, um tio ensaiar com você. Porque ele vai botar um tom que vai te atrapalhar, sabe? Porque você sabe que não vai ser esse tom que o ator vai botar. Então, assim, quero muito recomendar a tua app. Que tem servido. E toda a gente decora. O mais legal é decorar em branco. É realmente saber articular muito as palavras. E tá com o texto com muita embocadura. Pra que você possa falar qualquer coisa. De qualquer maneira. Sem precisar exatamente ser com interpretação. Então, o bom de decorar, bem decorado, eu acho, é ler em branco. Quando for ensaiar, aí pede pro amigo, pra mãe, pro namorado, pro irmão. Ler em branco. Não precisa ficar dando emoção o tempo todo. Porque você reserva. Pro que você vai contracenar. O que o outro ator vai te dar. Às vezes, eu concebi uma cena que era toda no chão. Toda tridimensional e tal. E aí, chegou na hora... A melhor coisa que eu tinha pra fazer era não fazer nada. Porque o ambiente já era todo... Dá o meu texto. No timing certo com a minha personagem. Tá bom. Às vezes, quer fazer demais, sabe? E quando tá contracenando com... Batendo texto com algum amigo, assim, eles se empolgam, né? Aí, aquele barulho, aquele jeito, vai ficar sempre na sua cabeça, sabe? É. Tô sabendo. Deixa eu te falar uma coisa. É... A da Luz é absolutamente fantástica. Amo. Gabi Proença. Giovana, falei para o meu sobrinho, por favor. Fernando Pedro Henrique. Oi, Paçoca. Eu tô aprendendo a decorar texto. Principalmente que eu tô voltando aos poucos ao teatro. O André Paçoca tá sendo uma aula de teatro maravilhosa. Giovana, estou com muitas saudades. Então? O Paçoca, ele vai a todas as peças no Rio de Janeiro. Ele frequenta todos os teatros. Ele é uma pessoa muito querida do teatro brasileiro. Ele é um palhacinho. Olha só. Eu quero te perguntar uma coisa. Te perguntar, não. Se você usa e você recomenda essa... Essa técnica da caneta, né? Pra vocalizar. Eu adoro. Já que a gente tá falando de... Pra vocalizar. Você passou álcool na caneta, né? Você passou álcool na caneta. Ah, é minha, né? E claro que eu passei álcool. Tô na minha casa. Eu passei babas. Não, tô falando. Ó, tá bem limpo a caneta. Tava prendendo o cabelo, né? Mas você bota assim. E se você conseguir falar bem assim, você vai conseguir vocalizar depois o texto. Então, uma parte da decorada faz com a caneta ou com rolo, com também corcho de... Como se chama? De vinho. Corcho. Ah, corcho. Rolha. 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 É. E quando... Antes de entrar em cena, você faz o quê? Joai, joai, joai. Você tem decorado isso? Não, isso é normal. Vamos fazer um desse juntos? Vamos. Eu faço mais a língua, sabe? Eu mexo mais a língua. Eu não sei porque eu me importo muito com a língua. Eu faço, tipo... É feio aqui na câmera. Por quê? Esse exercício eu aprendi com a minha professora de dublagem, a Alessandra. Ela já veio aqui na... Pra você descolar tudo. Você descola... Isso é bom pra beleza também, né? Mas o Joai também é bom pra beleza. Pensa só. Joai. 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 E pra lá, gente. Aí, tem aquela cena... Tem uma cena que o príncipe Charles foi pra Wales. E aí, ele tem que falar o Wales. E aí, o professor dele ficava impaciente. Aquele galego impaciente, né? Aí, o príncipe Charles disse que era todo sensível, bom ator pra caramba. Aí, ele... Ah! Você está falando dos frecativos. Um tigre, dois tigres, três tigres. Um ninho de maçagaça. Aí, ele começou a se divertir. Começou a curtir falar Wales. Wales. Eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena do The Crown. Então, esses exercícios eu faço também. É sempre, antes de entrar em cena. Eu me escondo pra parte da língua. Fiquei um pouco com vergonha aqui pra todos vocês. Se fica gravada... Faz que nem árabe. A mulher árabe. Assim. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Mas, aqui, eu queria ajudar as pessoas a saberem realmente como é, né? Então, se eu fizesse assim, não teriam visto. Estão falando aqui o Samuel. Nossa, que tamanho de língua. Pois é. É importante ter uma grande língua para falar muitas línguas. Exatamente. Para falar línguas, a gente tem que achar lugares novos na boca. Na boca. Se conhecer muito. Se conhecer, né? Conhecer como é o teu instrumento. Porque aqui é uma parte do nosso instrumento muito importante, né? Então, assim, como eu falo baixinho, como eu falo alto, personagens. A gente pode falar também um dia sobre personagens, né? De voz, assim, dublagens e tal. Adoro. Adoro. Também. Eu acho que já quase estamos chegando no final, né, Dio? Porque essas lives duram 40 minutos. Mas a ideia é poder fazer uma vez por semana. Quem gostou aí de dicas de como é ser atriz, né? De dicas de como preparamos algumas personagens. Dicas também de... Se vocês tiverem personagens, a ideia é também poder fazer, sei lá, um direcionamento em algum momento, né? Sei lá. Vamos viajar, né, Dio? Vamos deixar rolar. Aqui, a Búlia falou. Já fiz teatro e sei de uma forma de decorar cena muito rápido. Giovana, fala oi pro meu sobrinho. Aquele pessoal. Tá dando uma aula de teatro maravilhosa, Giovana. Eu tô repetindo aqui, né? Oi, pessoal. Gabi Proença. Nossa, que tamanho de língua. Oi, dona Carmen. A Giovana é tão engraçada que nem parece que já interpretou. Então, tá. Oi, Mimi. Minha amiga Mimi está morando na praia. Beijos pra vocês. Legal essa live. Beijos. Alguém tem alguma pergunta focada em interpretar, em decorar texto? Eu gostei do comentário, né, Dio? De alguém que botou aí, eu sei uma técnica pra decorar. Conta pra gente, pra ver se a gente usa também essa técnica ou não, né? Porque olha só que tem uma técnica de decorar, mas sei, não é pra atores não, sabe? Mas me ensinou, um tio meu me ensinou. É técnica de memorização. E é você pensar numa casa, né? Então, tem o recorrido, né? A entrada pela casa, aí vem a sala, depois vem pro lado esquerdo a cozinha, quarta parte é o banheiro, quinta parte é o corredor, a janela é a sétima. E assim você vai, sabe? Como você já conhece tua casa e vai decorando a parte do texto assim mesmo, sabe? Esse daí era pra palavras, né? Pra você poder memorizar 150 palavras. Então, a palavra número um, elefante, é a porta da tua casa. Então, você lembra, porta, elefante, sabe? E assim, você vai associando cada parte da tua casa com primeiro um número, né? O número de um a cem. Cem partes da tua casa, dez partes da tua casa e dez partes de texto ou palavras. Isso é bem interessante essa técnica. Você pode fazer isso com carro, você pode fazer isso com várias coisas. Mas você tem que decorar primeiro a ordem, né? Que sempre seja a mesma ordem. Então, sempre, primeiro, é a porta da minha casa. Segundo, sempre é a sala. Terceiro, sempre é a cozinha. Então, você sabe que... Agora eu vou falar elefante, telefone e óculos. Então, você sabe que telefone é porta, óculos é... É a técnica de memorização daqueles concursos, de memorização de números, que são parágrafos inteiros. Então, ela, por exemplo, um é celular, o dois é computador, o três é a luz, quatro sou eu. E aí, ela vai criando a historinha. Aí, o um entrou na casa, pegou... É, eu... Esse documentário. Ó, o rapaz respondeu, ó. É, ensaiar com o parceiro que vai fazer a cena com você, daí você vai memorizando. Mas, essa daí é a melhor, mas nem sempre os teus horários, sabe, com o parceiro, quase nunca, tem essas opções. Seria maravilhoso, mas não rola. Cada pessoa tem suas cenas à parte, tem... Não sei. Você bate o texto, né, lá na hora. Ai, tivinho. Você ensaia com ele, mas você já tem que chegar decorado. E nós, às vezes, é bom para... Ah, é. Quem falou? É verdade. Todos os azeites, né? Macadamia, almendras, todos nós. Azeite de oliva, né? Óleo de oliva. Muito bem. Mais alguma coisa? Fala oi para mim, Mica. A Mica quer falar oi. Oi, me responde, por favor. Oi. Gente, então, próxima sexta, a gente se vê aqui, né, nesse mesmo bate-canal, para a gente falar sobre outro tema, sobre outro tema de atrizes na pandemia e atrizes na vida mesmo. Dia, eu adorei falar com você, adorei estar aqui e adorei o nosso encontro. Beijo, tchau, pessoal, tchau, Ada Luz. O nome dela é Fada. Fada de Luz. Fada de Luz. Beijo. Tchau.